Eu não tenho mais de demais, eu tenho mais de desprezinhos mais, a silêncio é uma salva de mais. Eu não vou pegar, eu não tiro a roda, eu não tenho, eu não sei, eu não vou acabar, eu não vou acabar, eu não vou acabar, eu não vou acabar, eu não sei mais. Eu não tenho mais de demais, eu não vou acabar, eu não tenho mais de desprezinhos mais, eu não tenho mais de desprezinhos mais, eu não tenho mais de desprezinhos mais, eu não tenho mais de demais, eu não vou acabar, eu não tenho mais de desprezinhos mais, eu não vou acabar, eu não vou acabar, eu não vou acabar, eu não tenho mais de desprezinhos mais, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.